De quem você gostaria de ouvir um conselho? Você sabe que experiência faz toda a diferença. Estamos fazendo um novo hospital para você, contando com os mais de 80 anos de experiência. Investimento em novos e modernos equipamentos, novas instalações e um atendimento atencioso. Fazendo de tudo para garantir que os próximos 80 anos sejam ainda melhores ao seu lado. Hospital Evangelico Goiano. Estamos fazendo um novo hospital para você.